Cara, muito louco. Você imagina um adolescente com esse diagnóstico. O que vai fazer? Aí me apaixonei com 17 anos. Caramba. Mano, esquece. Não, não, não. Olha só. Não é que só apaixonou. Apaixonou com 17 anos. Ou seja, é tudo muito mais intenso, né? É uma intensidade que, meu Deus, em tudo. Em tudo, é verdade. Não, esquece, mano. Esquece. E a princípio... E com todo esse peso e carga nas costas. Imagina, eu era uma adolescente, mas tinha que ser muito responsável, né? Porque eu falei, meu Deus. Tá, o menino tá gostando de mim, eu tô gostando dele. Fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou, minha filha, não entra nessa sem contar. Eu não vou deixar você fazer isso. Porque é muito errado com a pessoa, né? Não é justo. Mano, olha essa decisão, cara. É. A gente tá falando de 17 anos. E a gente tem que lidar com a sua. Não é só apaixonar, né? Não, e da igreja. E aí, além disso, tinha irmãos meus que ainda não sabiam. Tiveram irmãos meus que souberam quando eu decidi tornar público. Olha que doideira. Meu Deus. Então, assim, eu contar pra alguém que eu tava apaixonada... Uma pessoa aleatoríssima. Não é da minha família, saca? Então, é uma decisão muito séria pra se tomar. E eu era uma benção pros pais do menino. Até descobrirem o que eu tinha. Meu Deus. E aí, quando descobriram, foi bem intenso. Eu passei por muitos momentos de preconceito mesmo. Preconceito total. Preconceito total. Eu ia falar antes mais do preconceito. Mas eu sabia que ia chegar nesse ponto. Eu imagino que todo mundo que ouve tem um certo tipo de preconceito. Ah, com certeza. Por até não acreditar nisso daí, né? Exatamente. E você tem que passar por isso. Tem que contar toda uma história que... Não, e aí você imagina. 17 anos é 17 anos atrás. Um pouco mais até. Ah, não vou fazer papo, não, gente. Faz aí. É melhor a gente deixar. 35 menos 17. Aproximadamente. Vamos aproximar, gente. Aproximadamente. Então, imagina, há muitos anos atrás, quando eu tinha 17 anos, não tinha informação. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não consigo nem culpar. E nem na época eu conseguia culpar os pais dele. Sabe? Eu me colocava no lugar da mãe dele e falava assim, talvez eu não fosse a escolha pro meu filho. Uou, meu Deus. E a minha mãe falava, minha filha, isso é muito maduro da sua parte. Porque, realmente, eu não sei se eu deixaria você namorar um rapaz com AIDS, com HIV. E aí? Não sei. Eu sou sua mãe, eu quero te proteger, eu quero te defender. Então, eu me coloquei no lugar da mãe do menino. Eu falei assim, realmente, ela quer defender o filho dela. Ela não tem as informações. Ela não é alguém informada sobre o que eu sou. Então, assim, ela não tem culpa, sabe? Ela tá defendendo o filho dela. Ela pode estar sendo ignorante e me magoando com isso. Porque é óbvio que eu fiquei magoada. É óbvio que eu fiquei. Isso sem terapia. Sem terapia. A terapeuta, quando foi te analisar, falou assim, você já teve trabalho de terapia. Você já passou por terapia sozinha com a sua mãe. Porque quando você não tem acesso, Deus é o psicólogo dos psicólogos. Uou, é isso. Então, assim, você que tá aí assistindo, mas eu não tenho acesso, eu não tenho como pagar um psicólogo. Coloca o teu joelho no chão, filho. Deus é o psicólogo dos psicólogos. Ele pode te ajudar. Ele pode ir até você e te dar todo o discernimento que você precisa, acalmar o seu coração, te ouvir. Porque quando a gente vai numa terapia, o que mais a gente fala? Faz. A gente fala. A gente tem o terapeuta dos terapeutas que pode resolver qualquer problema. Porque um terapeuta não resolve teu problema, não. É isso. Tá entendendo? Mas Deus resolve. Então, se você não tem acesso, fala com teu Deus. Ele é o psicólogo dos psicólogos e ele foi o meu psicólogo por muito tempo, quando eu não tinha acesso, né? Eu fui ter uma terapia depois de 20 anos de idade. Muito depois, 23. Foi a minha primeira terapia pra eu começar. E com 28 anos que eu tive um terapeuta que eu falei assim, caramba, esse cara aqui é top e me fez entender tudo. Se fez necessário e deu resultado. Exatamente. Então, assim, uma realidade muito diferente de preconceito. Então, hoje, eu consigo entender, Filipão, Evandro, como que uma pessoa que sofre racismo se sente, sabe? Como qualquer tipo de fobia, né? Que a gente fala da homofobia, eu consigo entender como que essa pessoa se sente. Então, eu consigo, hoje, me colocar no lugar dessa pessoa por já ter sofrido esse tipo de preconceito. Porque é um tipo de racismo. Sim. Entre aspas, é um preconceito. Então, essa coisa de colocar você num patamar menor, né? Ah, você é inferior a mim. Então, quando você tem o racismo, você tem alguém que acha que é melhor do que o outro por conta da cor da pele. Então, comigo, eu sofri muito preconceito. Porque, tipo assim, esse foi só o primeiro relacionamento. Tá entendendo? Então, assim, teve outros. Até hoje, tem preconceito. Até hoje, as pessoas não têm essa informação, né? Então... É, mas hoje a galera já dá pra correr atrás, né? Sim, sim. Mas tem muita gente que, por não ter vontade de correr atrás, porque não é algo que tá na sua vida. Então, não tem realmente informação. E aí, realmente, é ignorante no assunto. Então, essa ignorância, consequentemente, faz a pessoa ser preconceituosa. Né? Tanto que, eu recebo várias perguntas hoje em dia sobre isso. E falo assim, como é que você vai fazer pra ter um filho doente? Sabe? Tipo assim... E não é uma pergunta assim... Não! Esquece! Nada básico! Não tem... Não tem... Não tem tato, né? Não tem, não. É uma pergunta... Rede social não existe isso. As pessoas fazem todos os tipos de perguntas, assim. As mais loucas da vida, assim. Você fala sério que a pessoa tá perguntando isso. E pergunta mesmo, assim. Mas eu vejo que muita gente é por curiosidade mesmo pra saber. Cara, você vive normal? Como é que a tua vida é normal? Gente, é normal. Glória a Deus! Eu vivo... Já não foi normal. Há muitos tempos atrás. Com vários e vários coquetéis diferentes, né? Porque eu tenho... Eu tô no nono esquema de resgate. Porque, assim, os coquetéis, quando param de funcionar, você tem que trocar por um outro. Né? Então, eu fiz isso nove vezes. Só que esse nono tá desde 2010. Então, é algo que funciona super top. Só que antes disso, início dos anos 2000, meu filho, eu tomava cada remédio que... Deixava a barriga gorda. Grande. E rosto cadavérico. Aqui. Imagina, eu sou magrinha. Mas tira, assim. Era... O corpo começava a ficar deformado. E isso por conta dos medicamentos. Os efeitos colaterais. Exatamente. Sem contar outros que davam alucinação. Negócio muito doido. Eu sou de Nova Iguaçu, né, Maria? Eu morei num lugar... Uhul, Nova Iguaçu. Amo Nova Iguaçu. Amo muito. Eu também amo. E eu tive uns vizinhos que eles eram soropositivos, né? Eles tinham AIDS e tal. E eles tomaram remédio durante muito tempo. Só que eles passavam muito mal. Não sei o que você tava falando, né? Passavam muito mal e tal. E aí eles decidiram parar de tomar remédio. Eles falaram assim, não, não vou tomar mais remédio e vou morrer. E aí, cara, era chocante, assim, vê-los, sabe? Os dois muito... E eles tiveram um filho. Uhum. E o filho não nasceu. Nasceu super... E sem cuidado, sem nada. Tomou cuidado nenhum. Eles namoraram, engravidou, nasceu, graças a Deus. Enfim, é... E aí eles acabaram falecendo. Mas, assim, era muito forte, assim. Enquanto eles ficaram debilitados, fracos e tal. Enquanto eles pararam de sair de casa... Porque todo mundo na rua olhava, perguntava. Quem conhecia perguntava. Era tenso, né? Era uma época tenso. É. Eu costumo dizer que Deus, ele me conservou. E tudo por um propósito, né? Eu creio isso. A minha vida é um propósito. A minha vida é uma missão. Então, o teu testemunho de vida não é o que você fala. É você. Sabe? Então, ao longo desses anos todos, as pessoas que me viram, as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas têm toda essa minha trajetória de quem eu sou. Fala assim, caramba, Deus faz mesmo. Porque, olha, há tanto tempo atrás, ninguém nem imaginava que ela tinha essa doença. E ela tava lá, gente, inteira. Eu chegava, adolescente, nas consultas. Eu sentava do lado das outras crianças e eu falava assim, gente, todo mundo é tão diferente de mim. Nem parece que eu tenho nada. Sabe? E o resto do pessoal, todo mundo com cara de doente mesmo. Aquela coisa, sabe? Aquela parada bem... Aí eu falava assim, gente, por que eu sou tão diferente? Gente, e a minha própria médica falava, inclusive, amo, amo minha doutora que era dos adolescentes e hoje eu não sou mais adolescente. Aqui, ó. Chorou, chorou. Chorei. Tem muito tempo, inclusive, que eu não sou adolescente. E ela falava assim, ai, eu amo que você vem toda arrumada, perfumada. Isso é uma aula pros seus amigos. E era realmente, eu lembro de sentar do lado de uma menina e ela tava muito magra porque ela tinha desistido do tratamento. E eu falei assim... Ela tinha a sua idade também? Era da minha idade. É mesmo? E aí eu sentada do lado dela, aí eu comecei a conversar com ela, perguntar, você tá bem? Por que que você tá assim e tal? Ela, eu desisti dos remédios, eles fazem muito mal, eu não quero mais viver, vou ter uma vida muito difícil e tal, e eu comecei a conversar com ela. Falei, olha pra mim. Eu falei, e eu tinha uma audácia, sabe? Nunca tinha visto a menina na minha vida. Olha pra mim. E falava assim com vontade mesmo, sabe? Imagina, eu já tinha uns 17 anos, sabe? Falei assim, olha pra mim, pelo amor de Deus. Você vai me prometer uma coisa, que você vai tomar esses remédios direito. Na próxima consulta eu quero te ver diferente, porque você é uma menina linda, e ela realmente era uma menina muito bonita. Um cabelão. Ela pegou, porque ela sofreu um estupro. Merda. Para e imagina a situação, a cabeça da pessoa. Falei assim, você ainda tem muita vida pra viver, e conversei, conversei, conversei com ela, e ela chorava, 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 chorava. Eu só sei, gente. E eu fico muito feliz quando eu lembro dessa história, que três meses depois, quando eu voltei na consulta, eu nem acreditei que era a mesma pessoa. Ela toda arrumada, linda, gordinha. Que linda. Gente, quando eu vi, eu não posso até falar o nome dela, né? Porque existem 300 mil Swellens no mundo, Swellen. Se você, inclusive Swellen, estiver assistindo esse podcast... Mande uma mensagem lá. Mande uma mensagem de coraçãozinho. Isso, fala ela. Fala, Maria, era eu. Porque eu fiquei tão feliz. E a gente não tinha celular, na época, pra trocar contato, pra ter... Então, assim, não sei como é que ela tá hoje, mas eu lembro que eu fiquei tão feliz em ver a Swellen. Assim, e ela falava pra mim, obrigada, porque você me fez enxergar que existe vida, sabe? Que eu posso viver, apesar de, né? Esse é um dos lemas que eu carrego. Apesar de. Apesar de.